Caso você não tenha sido abduzido por aliens nos últimos tempos, você sabe que ultimamente o povo tem visto o descovoador em tudo, né? Olha lá uma nuvem esquisita, alienígena, certeza! Olha lá uma luz diferente no céu, alienígena! Olha lá o super-homem, alienígena! Se bem que nesse caso seria mesmo, né? Mas no fundo, no fundo, o que a gente quer mesmo é que os bichos cheguem logo por aqui pra gente não precisar trabalhar na segunda-feira, não é mesmo? Então enquanto eles não dão a dar graça, a gente pode ver como o cinema imagina o nosso primeiro contato com os ET, por isso hoje eu separei aqui pra você oito filmes que eu adoro sobre invasão alienígena. Dá uma olhada aí! E aí, aliens deste Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje eu trouxe aqui uma lista que vocês já estão me pedindo há um tempão com filmes sobre invasão dos ET na Terra, é bom deixar claro, na Terra. E a maioria dos longas aqui já são figurinhas carimbadas, né? Filmes que muita gente já viu e já conhece, mas eu também tentei trazer no final alguns filmes mais diferentes pra você que já viu de tudo sobre o tema. E vale dizer também que eu não coloquei na lista filmes em que os ET já se acomodaram por aqui e estão tacando terror, que nem O Lugar Silencioso, Distrito 9 ou Os Sinais, por exemplo, mas sim filmes que literalmente mostram os bichos chegando por aqui, né? A bagaceira inicial ali mesmo. E se você caiu de paraquedas por aqui ou de um disco voador, se inscreve aqui pra mais conteúdo sobre ET, ficção científica, cinema, games e muito mais. E também deixa o like porque pode parecer bobeira, mas ajuda muito a tornar esse vídeo mais relevante pro YouTube e o canal também. E bora pra lista, começando com um blockbuster super clássico, que é Independence Day de 96, ou em tradução livre, o dia da dança na caneta. No filme a gente acha que uns meteoros estão em rota de colisão com a Terra, mas logo logo a gente percebe que na real são naves alienígenas gigantes. Pra piorar, os caras nem querem papo com a gente e chegaram aqui pra acabar com a nossa raça mesmo, mas antes que eles consigam destruir tudo, o presidente dos Estados Unidos mais meio gato pingado resolvem contra-atacar. Independence Day é um filme do Roland Emmerich, que é um cara que se amarra em colocar fogo no parquinho. Dentre os filmes catástrofe mais famosos dele estão O Dia Depois de Amanhã, Godzilla 2012, e mais recentemente Moonfall, que eu particularmente achei péssimo. Mais no mais, eu gosto bastante dos filmes desse diretor. E apesar de rolar aqui todo aquele patriotismo americano, que acabou virando uma parada meio chata e clichê, né? Eu acho que quando se fala em filmes sobre a invasão de ETs na Terra, Independence Day é um clássico obrigatório. Isso porque, além do longa ter efeitos especiais absurdos pra época, ele traz um pouco de tudo quando o papo é treta causada por aliens. Rola aqui naves gigantes pairando pela Terra, cidades sendo destruídas, caos generalizado, lutas aéreas contra ETs, famílias e amigos se unindo pra salvar a Terra, e tudo isso embalado em uma obra frenética e que ainda por cima não se leva nem um pouco a sério. Ou seja, assistir Independence Day é uma tarefa de se entreter com um absurdo mesmo. Por isso que talvez o filme tenha marcado tanto uma geração. Independence Day tá disponível por enquanto pra você ver lá na Estar Mais. Outro filme clássico sobre o tema que eu curto um bocado é A Guerra dos Mundos, de 53. No longa, os cientistas Clayton e Sylvia são um dos primeiros a chegar no local onde cai um meteorito. Logo depois, uma máquina alienígena surge dali e começa a estraçalhar tudo que vê pela frente. Alguns fuzileiros navais são enviados pro local, mas o ataque deles não tá à altura da força desse ZTzão do mal. Dirigido pelo Byron Haskin, A Guerra dos Mundos é uma das várias adaptações do livro emblemático do H.G. Wells, junto também com a narração transmitida em rádio em 1938 pelo Orson Welles, que inclusive fez uma galera arrancar os cabelos tudo, achando que o planeta realmente tava sendo invadido. Hoje em dia o povo ia achar a mesma coisa. Mesmo sendo diferente do livro, o filme espantou os espectadores da época pelos efeitos práticos bem elaborados, e apesar da Guerra Fria não ser abordada a fundo no roteiro, rolam aqui algumas menções interessantes ao inimigo, que pareciam ser um cutucão à então União Soviética. Em 2005, o tio Spielberg também fez uma adaptação do livro do Wells, que traz protagonistas diferentes, mas com uma trama bem parecida. Os aliens chegaram por aqui, tão ferrando com tudo, e salve-se quem puder. Eu vi esse filme quando eu tinha uns 14 anos, e pra mim foi bem traumático, porque desde então eu fiquei com muito medo de surgir um tripode do meio do nada da Terra e me transformar em sazão de gente. A adaptação do Spielberg tem uma fórmula bem clássica, e um desfecho meio Deus Ex Machina, mas consegue deixar a gente tenso, tanto nos momentos quietos, quanto nas cenas de ação. Dá pra alugar o filme de 53 na Prime Video, e o filme mais recente, de 2005, tá em tudo quanto é canto, aqui no YouTube, na Prime Video, na Apple TV, no Telecine, na Paramount+, mas você vai ver na ilegalidade mesmo, né? Eu também. Já um filme independente que eu adoro sobre aliens é Cloverfield Monstro, de 2008. Na obra, o Rob é um cara que mora em Nova York e tá prestes a se mudar pro Japão, então ele reúne uma galera pra uma festa de despedida, mas no meio desse rolê todo mundo é surpreendido quando um monstro imenso aterrissa na Terra e começa a acabar com tudo. Dirigido pelo Matt Reeves, Cloverfield é um filme em found footage, e o que significa isso? Que ele tem uma cara de documentário e parece ter sido filmado pelos próprios personagens. Outros filmes found footage que fizeram sucesso são A Bruxa de Blair, de 99, HEC, de 2007, ou Atividade Paranormal do mesmo ano, mas eu confesso que desses, o que eu mais curti foi Cloverfield, por fazer a gente sentir na pele como seria viver um apocalipse causado por aliens na Terra. E assim como rola em filmes que nem Alien, O Oitavo Passageiro, por exemplo, Cloverfield cria atenção principalmente na impossibilidade de ver aquilo que aterroriza, que no caso é o monstro alienígena. E uma curiosidade muito legal desse filme é um easter egg que acontece se você conseguir pausar o filme nos momentos certos. Isso porque alguns glitz de transição de uma cena pra outra escondem alguns monstros clássicos do cinema, que nem o King Kong, o Godzilla ou o monstro do Lagunés, por exemplo. Vale dizer também que Cloverfield rendeu mais tarde uma trilogia, que é composta também pelos filmes Rua Cloverfield 10, que eu acho bem da hora, e o Paradoxo Cloverfield, que pra mim não é tão interessante quanto os dois primeiros. Por enquanto dá pra alugar Cloverfield aqui no YouTubiu e também na TV Maçã. E voltando pros crascos, é claro que não pode faltar nessa lista também O Enigma de Outro Mundo, de 82, que é um filme que eu já cansei de indicar por aqui, né, mas vai que você realmente foi abduzido e nunca viu antes. Na obra, 12 pesquisadores que trabalham em uma estação no meio do nada, na Antártida, descobrem que um alienígena tá preso debaixo da neve há mais de 100 mil anos. Depois da ideia muito esperta de descongelar o bicho, eles descobrem que o ET tem a habilidade de se transformar no seu hospedeiro. Então agora eles vão ter que se virar pra descobrir quem é humano e quem é o impostor entre eles. Dirigido pelo Super John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo é um filme que traz a perspectiva da invasão alienígena em uma escala muito menor e de um jeito muito mais plausível. Ao invés de naves gigantes ou ETs monstruosos reduzindo a cidade a pó, aqui a gente vê o azar que alguns pesquisadores deram quando eles resolveram cutucar um bicho esquisito com vara curta. E uma coisa que eu acho interessante também é que o clima tenso do filme é construído aos poucos, com uma paciência que poucas produções têm hoje em dia. Fora que rola aqui um trabalho absurdo de efeitos práticos, gerando um horror corporal gosmento, que consegue impressionar quem assiste até hoje. O Enigma de Outro Mundo fracassou nas bilheterias, mas teve o reconhecimento que merecia mais tarde, se tornando um clássico que vale ser lembrado não só pela história angustiante, recheada de bichos nojentos, mas também pela atmosfera ameaçadora, que é criada aqui a partir do horror psicológico, baseado na desconfiança. O longa está disponível por enquanto na Apple TV e também na Prime Video. Outro que também não pode faltar por aqui é Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 77. O filme acontece em uma cidadezinha americana, onde vive o Roy, um chefe de família que fica obcecado pela ideia de que aliens vêm aí e começam a procurar o local de contato com os ETs. Assim como ele, outras pessoas sentem a mesma coisa e vão em busca de onde seria o suposto pouso da nave. Contatos Imediatos do Terceiro Grau é um filme do tio Spielberg também, que tem um grande porte para a época e, assim como Tubalhão, de 75, o diretor dá destaque aqui não para a ameaça em si, mas sim para como esses acontecimentos criam impacto na vida das pessoas. O longa merece ser lembrado por propor efeitos visuais super visionários para a época, além de uma experiência sensorial inesquecível. E apesar de rolar aqui um ritmo meio lento, a trama traz resoluções cada vez mais inesperadas, incluindo o final, que traz aquela musiquinha que ficou marcada para sempre na cabeça de quem ouviu. Para quem já cansou de filmes Bad Vibes sobre aliens, revisitar Contatos Imediatos do Terceiro Grau é sempre uma ótima opção. Você consegue ver o longa, por enquanto, aqui no YouTube, na Prime Video, na Apple TV e também na HBO Max. E para trazer também uma indicação mais atual, vale a pena lembrar de A Chegada, né, de 2016. No longa, os ETs finalmente chegaram por aqui e o mundo virou um caos, óbvio, mas tem um povo sensato que vai tentar entender o que está rolando. Uma dessas pessoas é a doutora Louise, que é uma linguista especialista em decifrar línguas e padrões de comunicação. Ela é procurada pelo governo americano para tentar entender se os bichinhos são ou não uma ameaça para a gente, mas a resposta para todas as perguntas pode acabar mudando completamente a vida dela, assim como de toda a humanidade. A Chegada é um filme do Denis Villeneuve, que coloca em xeque a reação da humanidade, né, diante do desconhecido, mas ao invés de mostrar a nossa habilidade em tacar fogo em tudo que a gente não entende, o filme traz um recorte mais intimista de como a protagonista lida com a chegada dos aliens. Então, eu particularmente curto bastante A Chegada, justamente por trazer o tema da invasão alienígena de um jeito mais delicado e com uma sensibilidade que a gente geralmente não vê muito nesse gênero. Fora que aqui rola um elenco de peso, uma fotografia magnífica, sempre presente nos filmes do diretor, né, e também uma trilha sonora super diferente e etérea, que faz a gente emergir com muita facilidade nessa trama, onde a essência humana é questionada dessa vez de uma forma muito mais profunda. A chegada por agora está aqui no YouTube, na Prime Video, na TV Maçã e no Paramount+. E pra fechar, eu queria recomendar outros dois filmes mais diferentões pra vocês, mas é bom deixar claro que categorizar esses filmes como filmes sobre invasão alienígena pode ser considerado assim um certo spoiler, então você siga a partir daqui por sua conta em risco. Tá bom? Não vai me xingar depois. Eita porra. O primeiro deles é um filme independente que chama A Vastidão da Noite, de 2019. O longa conta a história de dois meninos que vivem em 1958 numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos. Eles descobrem uma frequência estranha no rádio e a partir daí eles começam a investigar algo que pode mudar o rumo da vida deles e também do mundo inteiro. A Vastidão da Noite é um filme bem simples e de baixo orçamento do Andrew Patterson. E uma das coisas que eu acho mais interessantes aqui é que o filme acontece em tempo real. Ou seja, o longa praticamente não tem cortes e rola quase todo em plano sequência. E apesar de um ritmo mais arrastado, eu confesso que eu mesma não consegui desgrudar o zói até entender o que diabos estava rolando ali. Além disso, a estética do filme também tenta fugir da forma corriqueira que se faz cinema e quebra algumas regras básicas, que nem intencionalmente quebrar o eixo da câmera, por exemplo, ou criar transições de cenas em momentos inesperados. À primeira vista, o longa parece ser só sobre dois adolescentes descobrindo o contato com alienígenas, mas pra mim esse filme não é sobre ETs, mas sim uma espécie de alegoria sobre como a mídia, ou seja, o povo lá de cima, nas antenas e nas torres, influencia, manipula e controla a gente através dos meios de comunicação. O desfecho pode ser decepcionante pra algumas pessoas, mas eu acho que o longa vale a pena pela experiência de ver algo totalmente novo e desprendido dos padrões cinematográficos que a gente já conhece. A vastidão da noite tá lá na Prime Video. E a última indicação de hoje é o terror polêmico e bizarro Nope ou Nono Olhe de 2022. O filme conta a história dos irmãos O.J. e M, que treinam cavalinhos em uma fazenda pra aparecerem em produções de TV e do cinema. Mas um dia tudo muda quando um desastre faz o negócio deles ir pro saco, e pra piorar os moradores de toda a vizinhança passam a testemunhar uma coisa estranha no céu que deixa um rastro de destruição por onde passa. Dirigido pelo super Jordan Peele, Nope é um filme que deixou muita gente confusa, né, ou pistola mesmo, porque ele não entrega muita coisa de mão beijada. O longa traz uma visão diferente, singular e super crítica sobre a indústria hollywoodiana, a discriminação racial que rola nela, a ganância daqueles que têm uma posição de poder, e a dificuldade de pessoas negras nesse contexto, que é o caso dos irmãos protagonistas. Então, pensando bem, é um filme que usa a temática de um objeto não identificado nos céus pra tratar de algo que a gente identifica ainda com muita facilidade no dia a dia, como o racismo, o espetáculo criado pela mídia e o abuso de grandes indústrias em prol do sucesso. Mas se ainda assim você só busca um filme aterrorizante sobre OVNIs, Snoop também entrega um suspense super tenso, efeitos visuais e sonoros extraordinários e personagens interessantes de acompanhar. Não, não olhe, por enquanto tá disponível aqui no YouTube, na Prime Video e também na Apple TV. Mas e você? Qual que é o seu filme preferido sobre invasão alienígenas na Terra? Me conta aí embaixo e se você curtiu esse conteúdo, se foi útil pra você, não esquece de deixar um joinha, sua inscrição pra apoiar esse canal. Eu nunca pedi nada, nunca pedi nada, gente, pelo amor de Deus, eu nunca pedi like aqui, jamais, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro. Um beijo e a gente se vê no futuro.